Olá, seja bem-vindo ao canal da Econet, a maior comunidade contábil, tributária e trabalhista do Brasil. Nosso papo hoje é sobre a fibromialgia e aposentadoria. Bem rapidamente, só para quem não sabe e para que todos tenham ideia da proporção dessa doença. A fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta os músculos e gera dor crônica. Cerca de 150 milhões de pessoas no mundo sofrem com essas dores e só no Brasil são cerca de 5 milhões de pessoas acometidas. Detalhe, mais de 75% são mulheres. Em razão dessas dores severas, as pessoas se perguntam e hoje a Econet explica para você se a fibromialgia pode garantir direito à aposentadoria. A primeira coisa que precisa ficar bem clara, o simples fato de ser portador de fibromialgia não garante o direito a benefícios previdenciários. Perceba que me refiro ao fato de ser portador. Existem sim benefícios para quem tem a fibromialgia, mas existem também condições bem definidas para que o segurado usufrua de tais benefícios. Vamos ver com detalhes isso daqui a pouco e esse vídeo pode sim te ajudar a buscar os seus direitos. É sabido que a fibromialgia é uma doença de difícil diagnóstico. Algumas pessoas levam anos investigando até descobrir com certeza de que se trata da doença. Esse é um dos principais motivos pelos quais o governo é bastante criterioso para conceder os benefícios. Certo, vamos ver então que benefícios são esses. Aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária. Não sei se você que está aí me assistindo percebeu, mas tanto na fibromialgia como em qualquer outra doença, os benefícios do INSS não são pagos por conta da doença em si, mas pela incapacidade gerada pelo problema de saúde. No caso da fibromialgia, é perfeitamente possível verificar a incapacidade parcial ou total para as atividades laborais, ou seja, para o trabalho e até mesmo para a vida cotidiana. É com base nisso que o portador da fibromialgia tem direito aos benefícios do INSS e pode sim solicitar a sua aposentadoria. Lembrando que o auxílio por incapacidade temporária é devido aos segurados incapacitados de exercer a sua atividade laboral por mais de 15 dias, seja por forma total ou temporária. Já quanto à aposentadoria por incapacidade permanente, como o próprio nome já indica, é destinada aos trabalhadores com incapacidade total e permanente para as atividades laborais e sem reabilitação em outras funções. Agora já deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque vamos dar sequência no vídeo mostrando os requisitos para solicitar a aposentadoria e todo o passo a passo para você fazer o requerimento. Anote aí! São três requisitos básicos. O primeiro, é claro, a pessoa precisa ser segurada do INSS, ou seja, estar recolhendo ou estar dentro do período de graça, que é aquele em que a pessoa mantém a qualidade de segurado por um tempo. O segundo, é ter cumprido pelo menos 12 meses de carência, ou seja, estar recolhendo o INSS há pelo menos 12 meses. Existe uma lista de doenças que dispensam o cumprimento dessa carência, mas a fibromialgia não consta nela, então o segurado vai precisar cumprir essa carência. Terceiro, estar incapacitado temporariamente ou permanentemente. Se for temporário, estamos falando de auxílio por incapacidade temporária. Se for permanente, estamos falando de aposentadoria por incapacidade permanente. Mas só uma ressalva aqui. Em regra, o benefício da aposentadoria por incapacidade permanente depende da continuidade da incapacidade laboral, ok? Então, caso o segurado se recupere da sua doença, poderá voltar ao trabalho e o benefício será cessado, embora o nome do benefício tenha a palavra permanente. Aqui abro parênteses. Pode até parecer meio óbvio, mas nunca é demais reforçar. Se você conseguiu o benefício, não deverá exercer nenhuma atividade remunerada durante o período de afastamento. Se você fizer isso, o INSS pode constatar que você recuperou sua capacidade de trabalho e a concessão do benefício será interrompida administrativamente. Fecho parênteses. Continuando. Geralmente é concedido primeiro o auxílio por incapacidade temporária, depois da aposentadoria. Mas, talvez você já saiba. E se não souber, vai ficar sabendo agora que, para comprovar a incapacidade, o segurado será submetido a uma perícia médica no INSS. Olha lá aí. Até agora, no vídeo, não tínhamos mencionado essa palavra perícia. Se estamos falando de aposentadoria, haverá necessidade de realização de perícia, além da análise de vários documentos, atestados, laudos, exames, receituários e etc. Esses documentos não vão garantir que você conseguirá o benefício, mas serão fundamentais para comprovar a doença na perícia médica do INSS. Mas o benefício também pode ser concedido de primeira, sem o auxílio por incapacidade temporária, dependendo da gravidade da doença devidamente analisada pelo médico perito do INSS. Para fazer o requerimento, basta ligar para o telefone 135 ou acessar o portal Meu INSS. Se você ligar, você resolve tudo com o atendente, que provavelmente já vai marcar a data da sua perícia em alguma unidade do INSS mais próxima de você. Se você optar por fazer online, no site ou no aplicativo, após o login com a sua conta gov.br, procure na tela inicial a opção Serviços, Serviços, depois Benefícios e clique em Benefício por incapacidade. O sistema vai procurar se já existe algum benefício em aberto. No cantinho inferior direito, você clica em Novo requerimento e seleciona a opção Benefício por incapacidade temporária. Siga as instruções na tela e avance. Em Dados do requerente, você anexa as imagens dos seus documentos de identificação e a documentação médica. Você deve anexar um por um todos os documentos médicos que você possui e depois gerar comprovante. Acompanhe o andamento do seu pedido pelo próprio site, aplicativo ou pelo telefone 135. Compareça na perícia no dia e na hora marcada. É bom chegar com uns 30 minutinhos de antecedência. Lembrando, pessoal, que é bem comum ter o benefício negado após a realização da perícia. Se isso acontecer com você, não desista. Você tem dois caminhos. Primeiro, ingressar com o recurso da negativa diretamente no INSS. Você terá um prazo de 30 dias a contar da data da ciência da decisão. Segundo, procurar um advogado especialista em direito previdenciário e verifique com ele o que pode ter acontecido e o que pode ser feito. Como se trata de fibromialgia, uma doença comprovadamente incapacitante, embora as vias judiciais sejam mais demoradas, as chances de ter o benefício concedido são maiores quando você procura um advogado especialista. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Deixe nos comentários as dúvidas e sugestões para os novos vídeos. Não se esqueçam que o canal da Econet é fonte segura de informações. Tchau!